...de um pai que perdeu o filho por um motivo banal. A gente não tá falando de nenhum assalto, né, de nenhum crime bárbaro desse tipo, não, gente. Uma discussão banal, quer dizer, a vida do ser humano, que não vale mais nada no dia de hoje, quer dizer, por causa de um sumalto de um carro. A polícia ainda investiga, não tem pistas de suspeitos. Estamos sentando em contato com o delegado Márcio Alain, pra saber já se a polícia já identificou o autor dos disparos, porque é uma barbaridade, pelo motivo banal. Então, aqui, o pai do Rinaldo, o senhor Miraldo, desabafando, revoltado, a irmã também do policial, a irmã dele, também aqui com a gente, a Sirlene, né, lamentando e todos os amigos revoltados com a morte do policial reformado, executado com 10 tiros por causa de um motivo banal no bairro da Boca da Mata. O crime aconteceu na madrugada de ontem pra hoje. A Mirela Cunha esteve hoje lá no bairro, acompanhando também todo o desenrolar desta triste tragédia familiar, aqui representada pelo pai e também pela irmã do policial, que foi morto de uma forma bárbara. Este morador do bairro da Boca da Mata, na capital baiana, está assustado com a insegurança do local e prefere não mostrar o rosto. Ele está com medo do que aconteceu no bairro na última segunda-feira. O policial, Rinaldo Fernandes, de 33 anos, foi morto a tiros, após reclamar do volume do som de um carro na rótula da feirinha em Cajazeiras 10. A gente fica aqui em Boca da Mata assustado, porque dentro de 15 dias já houve dois homicídios. Quando, na verdade, quando o modo estava funcionando, aqui não tinha ocorrência. A ocorrência era zero. Segundo testemunhas, o policial, Rinaldo Ferreira, estava dentro do carro com uma prima e uma amiga. Ele deixou a amiga que mora nesta rua, aqui no bairro da Boca da Mata, quando foi surpreendido por um homem que disparou 10 tiros contra o policial. Rinaldo morreu na hora. Este outro morador, que era amigo do policial, lembra que ele era um homem de bem. Um homem tranquilo, um pacífico, não era de confusão. Os amigos do policial estão indignados. Só quem matar um pai de família, um homem de bem, uma pessoa séria, uma pessoa respeitada, uma pessoa querida, que morreu por causa de uma bobagem, por causa de um carro de som. Então, está aí esse ator, sofrimento da família que pede justamente que as autoridades acordem para o problema de segurança pública. Independente disso também, que cada um, cada ser humano, gente, tem um pouco mais de paz, de Deus no coração, de amor próprio. Quer dizer, por causa de um motivo banal, por causa de uma discussão, por causa de um sumalto, a vida de uma pessoa, de um policial se perde no meio dessa violência completamente banalizada. Sr. Miraldo, a justiça é o que o senhor pode agora, e pelo menos o que pode confortar o coração, já que a perda não tem jeito. É um motivo banal que pelo menos que a justiça seja feita. É, eu espero, Marcos, que se não for feita pela justiça dos homens, tenha a justiça de Deus. Enquanto existir essa tribuna e vocês me deram a oportunidade, quantas vezes sem precisar de mim, eu estou aqui porque essa é a tribuna do povo. Eu estou na tribuna do povo. E se, graças a vocês, a tribuna do povo, se não fosse a tribuna do povo, que vocês abrem as portas, muitos casos ficariam impunhos. Eu acho que esse é o nosso papel, viu, Sr. Miraldo? E a nossa opção, né, Marcos? Eu quero agradecer de todo o coração a você, Marcos, e a você, Ana Paula. Vocês estão de parabéns pelo programa maravilhoso de vocês. Na verdade, nós que temos que agradecer ao senhor, também à sua filha, pela coragem. Depois de um crime desse, depois de uma tragédia dessa, ter a coragem de, logo, dois dias depois, estarem aqui, falando desse sofrimento, passando essa dor. E a gente está aqui, nós somos apresentadores, Marcos, mas também somos seres humanos. E estamos sentindo também isso. E o que a gente pode desejar ao senhor é força, muita força nesse momento. E também a toda a sua família, a Sirlene, que eu sei que vocês vão seguir, sim. E vão estar aqui representando outras famílias também, que passam por isso todos os dias, gente. Essa é a nossa realidade. E a gente, infelizmente, tem que estar sempre trazendo isso aqui mesmo, para mostrar o que acontece. Então, muita força para o senhor. Muito obrigado a você, senhor Miraldo. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcos. Força. Muito obrigado. Que siga em frente, gente. Que sirva de exemplo a essa família, como a Aninha colocou. É a coragem, a energia, mas tem que servir de alessa, porque pode acontecer na sua casa. Pode acontecer no seu bairro, pode acontecer com o familiar seu. A tragédia que acontece na família, aqui do senhor Miraldo, é a mesma tragédia que pode acontecer na porta de sua casa. Porque você está no trânsito, Aninha, por exemplo, e está discutindo. Você lembra do início do mês? Lá por causa de uma buzina. Lembro. De uma buzina. Está lembrado que você depois, eu estou lá no bairro, na barbearia, o auxiliar de barbeiro. Isso, lá no bairro do senhor Caetano. Que foi executado porque estava no trânsito, por causa da discussão. De uma buzina alta, ele também foi executado. Isso pode acontecer, gente, em qualquer família, em qualquer bairro, não é só em subúrbio, em periferia, não. Então, fica o alerta por isso. Parabéns, Gilson Miraldo. Parabéns, a Sirlene. Os dois bastante emocionados aqui durante o programa, não é para menos. Há menos de dois dias perderam aí um familiar. Que a justiça seja feita. Luta, ergue a cabeça, que a vida segue, tá bom? Muito obrigado. É isso. E a gente continua aqui o nosso programa agora, falando também de outro caso. A justiça decretou...